Porque a maioria das vezes, quando a gente tem um nível tático, a gente não consegue deixar claro a responsabilidade dele. A gente vira um distribuidor de tarefa. Já ouviu esse termo? O que é isso? Fulano, faz isso. Fulano, você faz aquilo. Eu ligo de manhã cedo pra cada um ter que dar as ordens do dia. Aí não funciona. Por que não funciona? Porque se eu não der a ordem, a pessoa não vai fazer. E ela não tá errada. E ela não tá errada. Ela tá esperando você dar a ordem. Como é que eu vou fazer um negócio que ela não mandou, se eu vou fazer, de repente ela não gosta. Eu acho que hoje não é pra fazer. Eu não vou fazer. Agora, fulano, é tua responsabilidade de mudar a vitrine. É tua responsabilidade de motivar as pessoas. É tua responsabilidade de bater as metas. É tua responsabilidade de cuidar da escala. É tua responsabilidade. Eu quero que isso funcione. Pronto. Aí, se você chegar lá e não tiver feito, aí a conversa muda. E aí, eu vou fazer. Obrigado.